Pinto no céu azul Um sol amarelo E clareou verde o teu olhar O mar Pegue a condução e desligue a televisão Pegue a condução e desligue a televisão Pode passar um dia lindo Pode pintar uma lua bela E clarear teu sorriso na janela Lá fora a noite agita Lá fora o amor, a vida E depois vai arraiar outro dia Sorria Ainda há tempo de cantar poesia É nosso dia Pegue a condução e desligue a televisão Pegue a condução e desligue a televisão E a luz 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 Legenda Adriana Zanotto